O eslogan deste ano é Unidos na prevenção aos incêndios florestais, somos guardiões da floresta. Além do novo eslogan, neste ano a campanha tem uma nova mascote, a Cury. Uma curicaca vigilante do ecossistema, que como guardiã da natureza, vai ajudar a trazer dicas para a prevenção de incêndios florestais. Ela se junta a outros mascotes, ao Labareda, o Tamanduá Brigadista Florestal, com a Tijoão, do Corpo de Bombeiros Militar, e Mandinha, a Abelha Mandaçaia. Eles formam a turma dos guardiões da floresta. Uma cartilha educativa também foi criada especialmente para as crianças e adolescentes, com o objetivo de investir também na conscientização desse público e para que eles ajudem sendo os guardiões da floresta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ano passado foram identificados e controlados 5.597 focos de incêndio no Estado. A campanha pretende atuar na conscientização da população, porque existe a previsão de um inverno mais seco neste ano, aumentando os riscos de incêndio. Representantes de diversas instituições participaram do lançamento da Campanha Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 2024, na sede do IDR Paraná, em Curitiba. Neste ano, ela prevê distribuição de material gráfico e digital para disseminar informações e conscientizar as pessoas sobre os danos causados por um incêndio florestal. Também são indicadas as ações que podem provocar um incêndio e o que deve ser feito quando uma pessoa avistar um foco. Nesta campanha, o IDR Paraná passa a contar também com um conjunto de dados fornecidos pela NASA, em tempo real, que mostram o risco de incêndios no Estado. Estes dados devem contribuir para elaborar ações de prevenção mais eficientes e ficarão disponíveis no site do Instituto. O IDR Paraná também é alimentado por previsões do CIMEPAR.